E aí família, tudo verde com vocês? Na verdade não tá nada verde aqui né, porque ninguém quer empatar, ainda mais com o Inter de Limeira. Ah Cássia, tem dois times ali em campo, tem dois times em campo, nós temos que ver os dois lados da moeda, temos que ver os dois lados da moeda, mas nós temos que ver que o Palmeiras começou o segundo tempo, começo né, oito minutos do segundo tempo aí, com um jogador a mais, a mais, o Palmeiras não conseguiu vencer essa partida. Eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, e já ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo do canal, eu peço que por favor você fique comigo até o final, escuta aí o que eu tenho pra dizer e depois deixe a opinião de vocês, se vocês concordam com o que eu vou dizer ou não, mas eu quero saber de você torcedor, a gente já pode cobrar de uma postura diferente do Palmeiras em campo, ou ainda não pode cobrar? Vocês acham que o Palmeiras, entrando da forma que entrou hoje, Palmeiras ganha do Corinthians, domingo, na casa dos caras, por mais que seja com portões fechados, vocês acham mesmo que o Palmeiras, entrando com essa postura, que entrou hoje contra a Inter de Limeira, o Palmeiras consegue vencer o Corinthians, gente? Eu quero a sinceridade de vocês, falando aqui nos comentários, sem clubismo, tá? Então vamos analisar o jogo do Palmeiras aqui, vocês sabem que me conhece há muito tempo que a gente analisa aqui jogo a jogo, então eu elogiei o Palmeiras no último jogo da Libertadores contra o Guarani, na verdade eu elogiei o segundo tempo, por que eu elogiei o segundo tempo? Porque o Palmeiras é aquele time de um tempo só, hoje foi um time acho que nem de um tempo só, melhorou no segundo tempo? Mais ou menos, não vou dizer que melhorou porque não fez o gol, então não fez o gol, pra mim não tem melhora nenhuma, né? O empate pra mim não é agradável de forma alguma, até porque a gente iria ganhando fazer sombra já ao Santo André, e nem isso a gente conseguiu, né? Então, ah, vamos torcer pro Santo André perder amanhã, não? A parte do Palmeiras o Palmeiras não fez, então não tem que torcer contra ninguém, tá? Então vamos analisar aqui o primeiro tempo do Palmeiras, horroroso, horroroso, né? Um Palmeiras totalmente desligado, parece que não tinha chegado até aqui, né? Que eu falo até aqui porque eu moro em Hortolândia, o jogo estava pertinho aqui, e então eu vi um primeiro tempo desastroso, o Palmeiras entrou com o mesmo time que eu falei pra vocês ontem na live, inclusive quem não assistiu a live, gente, uma live muito bacana que eu fiz com as meninas, tá? Então eu peço que vocês assistam, e o Palmeiras entrou com o time que eu falei ontem, a novidade foi o Vitor Hugo, porque o Gomes estava machucado, e qual foi o melhor lance do Palmeiras no primeiro tempo? Eu acho que teve três, né? Que eu falei que foram os melhores lances, que foi o primeiro aos 18 minutos ali, numa chance do Luiz Adriano, que ele errou, né? E o Willian também errou em seguida, e depois, aos 34 minutos, do Dudu, pelas pontas, Dudu, pelas pontas, tá? Que tocou pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique, o goleiro defendeu, e o Rony não conseguiu finalizar, o Rony perdeu o tempo da bola e não conseguiu chutar pro gol, né? E depois, no final aí, o Dudu teve uma bola na trave no primeiro tempo ainda. Então, esse foi o primeiro tempo do Palmeiras. Só, gente, só isso. As três chances ali que eu vi do Palmeiras no primeiro tempo, com o... logo no... ao segundo... segundos, gente, acho que foi zero, zero minuto, né? É... zero, zero segundo. A bola saiu, e o Ramires já tinha feito uma falta ridículo, ridículo, ridículo. Tá? Mereceu o cartão, sim. Fez uma falta infantil e já tomou o cartão amarelo, né? E logo depois, também, é... o... a arbitragem muito ruim hoje, encheu o time do Palmeiras com cartões amarelos. Eu não vou justificar aqui e dizer o seguinte, ah, o Palmeiras... o time do Palmeiras tomou muitos cartões amarelos, mas, é... o juiz prejudicou o... é... o juiz prejudicou por conta disso. Gente, eu vou dizer uma coisa. Todos os cartões amarelos, né, que o Palmeiras recebeu hoje em campo, foi merecido. Inclusive, o do Felipe Melo, a hora que o Felipe Melo tomou o segundo, acredito que nem foi pela falta do... do... do segundo lance, sim pela da primeira, que ele deu uma cotovelada. Então, todos os lances mereceram o cartão. O problema é que o juiz, como eu disse, foi fraco, porque na hora que ele precisava dar o cartão pra... pra Inter de Limeira, pros jogadores, ele também não dava. Tanto que aquele... que aquele cartão que o Bruno Henrique recebeu, os minutos antes, o mesmo jogador tinha feito uma falta parecida, né, no jogador do Palmeiras e não recebeu. Então, por conta disso, a arbitragem muito fraca, no primeiro tempo, é... logo um ou dois minutos, o Rony, pra mim, fez um pênalti e depois sofreu também no segundo tempo. Ou seja, o juiz não deu nem no primeiro tempo e nem no segundo. Ele quis compensar. O juiz tava totalmente perdido em campo. Então, o Palmeiras não se ajudou e o juiz pior ainda, né? E no segundo tempo, o Palmeiras entra com o Patrick no lugar do Ramiz e o Zé Rafael no lugar do Bruno Henrique. Duas substituições que ele perdeu, porque ele poderia ter entrado justamente com esse time. O Zé Rafael não gostei, não entrou bem, por mais que eu tenha pedido ele aqui constantemente. Eu acho que hoje não foi o jogo pra ele, né? Eu até falei que eu entraria muitas vezes com o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. O Gabriel Menino agora vai ter chance novamente, porque o nosso querido lateral, Marcos Rocha, acabou de tomar um cartão vermelho no final do jogo. Ou seja, então agora, o Gabriel Menino, você vai ter chance, né? Você vai jogar ele na posição que você está fazendo um favor pro Luxemburgo. E aí o Palmeiras logo aos 8 minutos com uma expulsão do time da Inter e o Palmeiras não conseguiu fazer um gol. Gente, nós jogamos praticamente quase 45 minutos com um jogador a mais e a gente não conseguiu fazer um gol. A gente jogou com... Será que a gente jogou mesmo com um a mais? Ou a gente jogou de 10 a 10 com a entrada do Lucas Lima, né? Tudo bem que o Lucas Lima, eu acho que foi uma das melhores chances, foi a que o Lucas Lima bateu ali, num chute do Lucas Lima. O Rony, pra mim, foi um dos melhorzinhos do segundo tempo, porque foi o único que tentava alguma coisa e pra mim melhorou um pouquinho, pouca coisa, como eu disse pra vocês, quando o Dudu saiu ali... Dudu não é meia, né? Assim que o Luxemburgo disse, assim que ele saiu falando no último jogo que ele não é meia, que ele está ali pra jogar solto, né? Como um quarto atacante do Palmeiras, mas que ele não é meia. Mas o Dudu, que eu via tentando... Não, que era pra fazer a função, né, do atacante surpresa de fazer algo diferente no primeiro tempo e não fez, né? Então, gente, aquele buraco no meio campo continuou com o Bruno Henrique e com o Ramires ali e a gente sem um camisa 10, que a gente precisa urgentemente de um camisa 10. Inclusive, a gente abordou isso na live de ontem. A gente precisa urgentemente que o Lucas Lima entrou e não fez nada de diferente, gente. Não fez nada de diferente, a gente continua com as mesmas dificuldades. Ah, mas o jogo, Cássio, o jogo é de 90 minutos. O Palmeiras não entrou bem no primeiro tempo, deu uma melhoradinha no segundo, faltou apenas o gol? Apenas o gol não, né? Faltou tudo, o gol, né? Porque se não tem gol, não tem vitória. O Palmeiras faltou apenas o gol, uma hora encaixa. Mas e daí? Isso o Palmeiras pega um time, um time ferrado mesmo, que faz um gol ali logo no primeiro tempo e o Palmeiras não consegue ter peito pra virar o jogo, né? Ah, mas o Palmeiras virou um time de um tempo só, Cássio. Ali nós temos adversários também, nós temos que ver o outro lado. Mas eu acabei de falar, se o Palmeiras pega um time que mata o jogo logo no primeiro tempo e o Palmeiras não tem peito pra virar. E aí? O que a gente faz, né? Então vocês, eu quero saber a opinião de vocês, gente. Vocês estão confiantes no jogo aí que o Palmeiras vai fazer contra o Corinthians em Itaquera, gente? Eu quero saber com muita sinceridade mesmo. Aquele time que oscila pra caramba. Eu vim aqui, eu elogiei a postura do Palmeiras no segundo tempo contra o Guarani e hoje eu estou aqui me descabelando e perguntando pra vocês se eu já posso cobrar, né? Porque o Palmeiras não tem padrão. Um jogo entra de um jeito, uma postura, no outro entra de uma outra postura. Falta postura, falta os jogadores terem vontade de jogar, gente. Vontade, raça. Nossa, Cássio, 4h30 da tarde, um jogo quente pra caramba, um sol quente pra caramba. E daí? Tinham dois times em campos, né? Em campo. Ou seja, os dois times tinham que ter sentido da mesma forma. Pro Guarani foi uma vitória? Foi, né? Lógico que pro Guarani foi uma vitória. Desculpa. Pra Inter de Limeira, gente, tô com o Guarani na cabeça. Pra Inter de Limeira foi uma vitória? Foi. A Inter jogando em casa com um jogador a menos, né? Conseguindo empatar com o Palmeiras, o segundo colocado na classificação geral. Então, pra Inter tá tudo ok. O problema mesmo é pro Palmeiras, que não conseguiu vencer essa partida, né? Que a gente já estava contando com uma vitória. Então, a gente vê uma postura desesperadora, gente. Um jogo uma coisa, outro jogo outra. E eu, né? Como amante do futebol e muito mais da sociedade esportiva, Palmeiras não consigo ver nada de positivo, não consigo ter esperanças pro próximo jogo, quando o Palmeiras for pegar o Corinthians. Infelizmente, gente, é isso. Até anotei algumas coisas aqui. Já esqueci de falar, porque eu já fiquei nervosa. Eu acho que... Eu já tava calma até demais, mas eu acho que chegou a hora da gente falar mesmo o que tem que ser dito, né? Eu tava aqui tentando me segurar muitas vezes, né? Tentando passar um paninho ali, mas não dá, gente. Não dá. Eu não aguento ver essa postura de jogadores que ganham um milhão. Um milhão. Olha o Ramires aí, gente. Um milhão por mês pra entrar da forma que entrou. Então, essa é a minha opinião. Peço que vocês deixem a opinião de vocês ali. Eu nem sei mais o que dizer, gente. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Até o próximo vídeo. A gente se vê durante a semana aí. E avante, palestra!